A votação do pedido de impeachment, há exatamente uma semana, parou o país. E do meio daquela avalanche de votos, sim, Chico Anísio pensou um momento digno da seleção de imagens inesquecíveis, ou inexplicáveis. Uma das coisas mais fortes da vida é a imagem que fica. Há várias que a gente não esquece. A primeira vez que o homem pisou na lua, aquela bandeira que os fuzileiros americanos enterraram em Ivo Gima na Segunda Guerra, o vento do metrô levantando a saia da Marilyn Monroe no filme O Pecado Mora ao Lado, o quarto gol do Brasil contra a Itália em 70, aquele que o Pelé rolou e o Carlos Alberto. A primeira vez que o Papa se ajoelhou e beijou o chão da terra que visitava. Várias, várias. Mas há uma mais recente, que eu, sei lá, eu nunca vou esquecer, o destemor, a coragem, a lealdade, a hombridade, a veemência com que na votação do impeachment, o Gaston Rigg se absteve. Foi lindo, lindo. Eu nunca imaginei que um dia iria se abster um homem que passou o tempo todo a obstar.